Bom, quero falar aqui agora sobre o Matheus Vittal e o Wesley, deixei aqui para vocês sobre o Matheus Vittal, né, que se recupera muito bem para retornar para o duelo contra o Flamengo, a expectativa é de que até quinta-feira, ou seja, amanhã, ele já faça um trabalho com bola, de acordo com o Samuel Venâncio, então o jogador pode jogar nesse jogo contra o Flamengo, mas a expectativa é que para o duelo, daqui uma semana, né, contra o Grêmio na Copa do Brasil, seja o jogo principal dele, que ele esteja 100% fisicamente, o Camisa 7, de 26 anos de idade, que vem fazendo uma temporada muito boa até aqui pelo Cruzeiro, deixei aqui os números dele para vocês, um gol marcado e uma assistência em 12 jogos, mas em relação ao papel de criação que ele tem feito pelo Cruzeiro, é muito mais do que esse um gol e uma assistência, né, até deixei aqui a nota média dele no Sofascore nessa temporada de 6.84, joga muito mais pelo lado esquerdo, mesmo sendo um meia, né, deixei aqui que ele faz essa triangulação muito bem, o Marlon, Bruno Rodrigues, Matheus e tal, o último jogo dele contra o Fluminense, que teve esse problema, né, e ficou de fora contra o Grêmio e o Cuiabá, deu para sentir a falta que ele faz nesse meio de campo para ter essa ligação entre defesa, ataque e principalmente pelo lado esquerdo, que perdemos bastante ofensividade nesses últimos duelos, então Cruzeiro aí que sem dúvida sentiu essa falta do jogador, não jogou contra o América, mas de qualquer forma, ainda assim, tem feito muita falta nesse elenco do Cruzeiro, e tomara que ele volte para a disposição para esse jogo contra o Flamengo, e não sei se ele começaria como titular, mas sem dúvida, se começar, vai fazer uma grande diferença. O Wesley que vai ser reavaliado por conta de um problema que ele teve no último jogo contra o Cuiabá, pode ser que ele fique de fora desse compromisso, só vamos ter certeza possivelmente na quinta-feira, tá, então amanhã eu trago um vídeo aqui para vocês falando sobre o quadro do Wesley, que jogou bem contra o Grêmio, contra o Cuiabá teve um desempenho razoável, poderia ter jogado muito mais, acho que a grama atrapalhou ele também, mas é um atleta que ainda está nessa fase de se firmar pelo Cruzeiro, e que uma lesão agora não seria bom para ninguém, ainda mais para o maior investimento do Cruzeiro na temporada, e que vem de uma crescente, o Wesley, mesmo depois de um início realmente muito ruim do atacante aí do Cruzeiro, quero saber a sua opinião, se o Wesley e o Matheus Vital não tiverem condições para esse jogo, quem que você colocaria no seu lugar, né, na direita, colocaria o Stênio, que tem pedido passagem, no meio de campo, manteria o meio com o Alisson, o Ramiro, o Neto Moura, entraria com o Felipe Machado, o Daniel Júnior, enfim, deixa a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Então essa história do Marinho com o Cruzeiro não é de hoje, e é aquela coisa, né, foi muito mais especulado, oferecido ao Cruzeiro, do que propriamente uma procura da Raposa, muito por conta dos seus salários que ele tem atualmente no Flamengo, muito incompatível, eu diria que nenhum time no Brasil, tirando o Flamengo, teria condições de pagar esse salário para o jogador, que foi um dos motivos que fez ele deixar o Santos, no caso, no final de 2021, né, jogador que tem um salário próximo aí, de acordo com o Nicola, é de 800 mil por mês, então, ao menos que o Marinho rescinde o contrato com o Flamengo e assine o com outro time, aí sim seria mais viável, ou se não, o Flamengo pagar uma parte e o Cruzeiro, ou qualquer outro time, pagasse a outra. A grande questão é, no caso, ele chega para o Flamengo na temporada passada, foi muito mais reserva do que titular, ao todo 43 partidas, 6 gols e 6 assistências. Bem diferente daquele Marinho pelo Santos em 2020, que marcou 24 gols, né, em 43 jogos, então não teve um desempenho muito bom. E nesse ano, um dos motivos que fez o Marinho continuar no Flamengo, mesmo com a torcida não querendo, a diretoria, não estava com clima nada bom com o Marinho lá no clube, foi que ele tinha a possibilidade de jogar com mais frequência. A questão é, foram 16 partidas até aqui e 3 assistências. Não teve uma sequência muito boa com o técnico português, e agora também com a chegada do Sampaoli, não está tendo muitos espaços, mesmo o Sampaoli, que ele foi eleito o melhor jogador da América lá em 2020, não está sendo relacionado nem para os jogos. Então, mostra que até mesmo com a chegada de um novo técnico, que ele já teve uma passagem muito boa junto com ele no Santos, ainda assim tem sido peça reserva e nem relacionado para os últimos jogos. Então, até por conta disso, a chegada de mais um jogador, que é o Luiz Araújo, para o meio do ano no Flamengo, o Marinho não deve ter espaço algum. É aquela coisa, se você acredita que o Marinho vai rescindir o contrato e assinar com outra equipe, nem estou falando só aqui com o Cruzeiro, vai com o Santos, com o São Paulo, eu acho que não, porque se ele tem um salário garantido de 800 mil por mês até o final do ano, por que ele rescindiria e assinaria com 400 mil? Não faz sentido, então, ao menos que o Flamengo emprestaria a ele, pagando uma parte do salário, que economizaria 50% dos seus vencimentos, eu acho que fora isso, não teria possibilidade alguma de pensar nessa contribuição para 2023. E para 2024? Eu também não vejo o Cruzeiro fazendo um investimento tão alto, tá? Porque, beleza, não deve manter o salário de 800 mil, mas com certeza vai ficar ali próximo de 500, 600 mil por mês. Não acho que o Cruzeiro faria um investimento tão alto desse para um atleta que vai fazer 33 anos de idade, né? No próximo dia, isso aí, dia 29 de maio, né? Então, na minha opinião, não faria muito sentido, ainda mais que o Cruzeiro, na teoria, tem um teto de 350, no máximo 400 mil por mês para essa atual temporada. O jogador que já teve uma passagem pelo Cruzeiro, lá em 2015, não foi muito bem, o Mano Menezes também não dava muitas chances para o Marinho, foram apenas aí nesse período, 12 partidas e um gol marcado. Logo depois, ele foi para o Vitória, onde fez muito bem, né? 43 jogos e 21 gols marcados. Foi vendido por quase 18 milhões de reais na época para a China e ficou por lá apenas 7 meses, até voltar para o Grêmio. Não foi bem pelo Grêmio e teve essa passagem muito boa pelo Santos até chegar no Flamengo. Enfim, quero saber o que você acha, no caso do jogador, se seria ou não uma boa opção. Eu, sinceramente, aceitaria muito o Marinho para jogar em qualquer função que seja, né? Na ponta direita, um ataque ali com Gilberto, Marinho e Bruno Rodrigues seria bem interessante, mas essa questão financeira e da idade, eu acho que vai pesar bastante para essa não vinda dele e até mesmo, acho que nem procura por parte do Cruzeiro nesse meio do ano. Tem um recado aqui também da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês e que também está com toda a coleção do Cruzeiro dessa atual temporada, o uniforme 1, o uniforme 2, a camisa de treino, que inclusive eu já tenho, acho que vai chegar, né? Possivelmente no mês que vem, que eu mostro aqui para vocês no canal e, enfim, está com super desconto você vindo aqui, falando que veio pelo Cruzeiro News, com 10% em cima de qualquer unidade do Cruzeiro, tá? Por exemplo, ah, você quer essa camisa dessa atual temporada, saindo R$130,00, sem a personalização, e ela com seu nome, o número nas costas, saindo aí a partir de R$160,00, mas você vindo aqui no link na descrição, vai lá no Instagram deles, fala que veio pelo Cruzeiro News, que vai ter 10% de desconto, não só nas camisas do Cruzeiro, mas em qualquer unidade de camisas internacionais, jaquetas, enfim, tudo aí para vocês, e que está com uma loja física também, no centro de Belo Horizonte, então, para você ter mais informações, dá uma, segue lá, né, no Instagram, que eu deixei aqui para vocês, da DG Store, para você tirar todas as suas dúvidas, e ver vários modelos, bem bacanas por lá, na descrição. Bom, quero começar falando aí, sobre o Pedro Lourenço, que até, crédito aí para o portal Rinha Celeste, né, que trouxe essa fala dele, que ele falou o seguinte, se eu tivesse que vender 10 lojas, para o Cruzeiro não cair, eu teria feito, mas não dependia só de mim, era futebol, no caso, ele falando muito daquele período, principalmente 2020, na minha opinião, claro, 2021 foi fundamental, mas 2020 pandemia, e tudo mais, o Pedro Lourenço foi fundamental, para pagar alguns transferbans, que o Cruzeiro perdeu 6 pontos, né, na FIFA, e que poderia perder mais 12, e aí, com certeza, era o rebaixamento na certa, naquela temporada, para a Série C, do Campeonato Brasileiro, porque ele não tinha condições nenhuma, uma crise financeira gigante, o Cruzeiro tendo que pegar empréstimo, com aquela credibilidade terrível, né, de mal pagador, se não fosse o Pedro Lourenço, com certeza, o Cruzeiro teria se afundado, com toda a certeza no mundo, tá, era difícil de imaginar, naquela situação, um empréstimo, algo nesse sentido, pela crise financeira que acontecendo, não só com o Cruzeiro, mas no geral, né, no mundo aí, então, com certeza, o Cruzeiro teria se complicado bastante, se não fosse o Pedro Lourenço, né, muita gente até falando, nossa, ele podia patrocinar um camisa 10, para esse ano, aquela coisa, ele já comprou um percentual do Cruzeiro, até disse que tinha o interesse, de comprar um percentual maior, só que o Ronaldo não deixou, porém, é, eu vejo que esse dinheiro, que vai chegar dele, até o Ronaldo já falou, que vai ser investido, em infraestrutura, a grande questão, é que parece, que o Pedro Lourenço, sempre, né, fala aí, como tu pode, para a torcida, que tem interesse, de trazer um camisa 10, um jogador de peso, e que sempre foi vetado, essa possibilidade, agora, ele sendo um dos donos do Cruzeiro, se ele quiser, pode sim, ter essa possibilidade de ajuda, não sabemos, não tem nenhuma confirmação, que ele vai fazer isso, mas hoje, ele tendo um percentual da SAF, é muito mais realizável, apesar de já ter desembolsado, um valor relevante, para ter comprado, esse percentual, aí da Raposa, que o Cruzeiro devia 30 milhões, para ele, ele vai pagar 100 milhões, no total, 70, abatendo já essa dívida, e ficar com um percentual, próximo dos 20%, né, enfim, acabei esquecendo agora, direito ao Cruzeiro, que é um percentual interessante, já tendo uma valorização, em cima daquilo, que o Ronaldo, havia comprado, há um pouco mais, de um ano e sete meses, então, quero saber a sua opinião, aqui embaixo, sobre o Pedro Lourenço, que inclusive, o centro de treinamento do Cruzeiro, né, agora vai ter a reforma, e inclusive, o nome de centro, Pedro Lourenço, justamente, em homenagem, ao investidor, que foi fundamental, para o Cruzeiro, donos aí, da sede de supermercados, BH. Bom, quero falar aqui, sobre o Bruno Rodrigues, que finalmente, tivemos algumas atualizações, sobre o seu caso, o Nicola, aí, trouxe essa informação, que o Cruzeiro, vai pagar, já pagou, está pagando, aí, 4 milhões de reais, por 33% dos seus direitos econômicos, juntos a Tom Benz, desde quando ele veio, de empréstimo do ano passado, já ficou fixado, que o Cruzeiro, teria que pagar, 4 milhões de reais, para ter o jogador, e que já ficaria, com 33% do jogador, 20 parcelas, de 200 mil reais, para consolidar, aí, esse investimento, de 4 milhões de reais, no atleta, que estava na época, com 25 anos de idade, enfim, desde quando ele chega, tem números excelentes, na série B do ano passado, e o início desse ano, com 48 jogos, marcou também, 11 gols, e contribuiu, com outras, 7 assistências, nesse período, ótimos números, e assim, por que o Cruzeiro, tem que fazer, outra compra, dos seus direitos agora? Porque o Cruzeiro, tem 33% dos direitos econômicos, mas não tem os direitos federativos, qual que é a diferença? Por exemplo, o Cruzeiro não decide, se ele vai ficar aqui, ou se o Cruzeiro, recebeu uma proposta, vai vender ele para o Porto, não, quem tem o controle do jogador, é a Tombense, mas já está fixado no contrato, um valor, para a compra desse direito federativo, que o que eu vinha falando para vocês, se o Cruzeiro tivesse que comprar o atleta, com certeza, quanto que seria? 5 milhões de reais, 1 milhão de euros, que era o valor que ele valia, de acordo com o transfer market, no ano passado, foi muito próximo, 4 milhões, por 33%, só que não tem os direitos federativos, e agora, tenho certeza que deve ser, mais uns 40% a 50% do seu percentual, por um valor próximo, de 4, 5 milhões de reais, para ficar no combo total, seria 9 milhões, por essa transferência, que eu não acho que seria um valor alto não, assim que tiver informação sobre esse valor, que o Cruzeiro pode pagar até o final do ano, mas deve fazer já na janela do meio do ano, eu trago aqui essa informação para vocês, mas de qualquer forma, já segurou um percentual do atleta, que é importante, porque se ele fosse negociado, não tivesse essa cláusula, que o Cruzeiro pode comprá-lo, por exemplo, se recebesse uma proposta do Porto, o Cruzeiro ficaria com 10% do mecanismo de taxa de vitrine, e 33%, caso vendesse a parte que o Cruzeiro comprou, recentemente, e que ainda está pagando, mas o Cruzeiro tem aí, nesse contrato fixado, um valor já fixo, que não sabemos quanto que é, para comprar, aí sim, o direito federativo, e ele ser só do Cruzeiro, e ter, no caso, um percentual bem relevante, até mesmo, de olho, numa venda futura, atleta que nesse ano, vive uma fase muito boa, melhor do que a do ano passado, 20 partidas, 7 gols, e 4 assistentes, e 4 assistentes,